Em 2013, fiz o curso de redes de computadores no SENAC, onde tive aprovação em concurso público nesta área. Se liga um pouco que eu vou te contar essa história. Foi através do SENAC que pude dar o start na minha carreira profissional. Pude, através do curso técnico em redes, ser aprovado em concurso público. Obtei diversos conhecimentos, amizades. Até hoje tenho vários amigos dentro da área. Inclusive, muitos deles trabalham comigo. Então, foi um caminho de muita determinação, de muita dedicação. Através da oportunidade que o SENAC me deu, de eu estar investindo no meu futuro, estar investindo na minha carreira. E pude alcançar os meus objetivos. Para você que quer ter uma história de sucesso como esta, eu aconselho você a investir no SENAC, investir na sua qualificação profissional. E o melhor caminho é esse, é o SENAC. Não é assim. Mas�� a quarter de número que a gente assiste é feita para cima. Devemos colocar as sacro de massac arrode para clumsy colocar. Saoler e solegção profissional. Gol deeby recordas apresentou-se. ouver e isso também existem nos sinais. Ikançarink sa oufen hormonekich de sopação. Eu tenho peace porque você tem um espaço que eu faço com essa oportunidade.